Te chamei hoje pra gente fazer uma visita no parque dos dinossauros, fera. Bora lá então, você vai me levar, você vai vir de carrinho, eu não quero andar não, cara. Eu não sei, esse cara tá muito bem não, véi, ó aí, ó. Ele tá no olho, não tá? Ele tá meio malangando. Ele tá passando o João Vô, véi, esse cara aí. Ó, vai pro Vô, pro Next. Yo! Next, tá. É que aqui é tipo um tutorial, tá ligado? Você vê que a gente tá fechado nesses blocos invisíveis, ó. Ah, entendi, é só pra gente olhar o que tá em volta agora. Não, por enquanto a gente tá no tutorial. Vamos passar pro tutorial, aí já era. Ah, depois a gente pode ir andar, depois a gente vai andar. É, depois a gente pode, ó. Aí, ó, próximo Next. É aquele véi, é aquele véi, é aquele véi famoso. Eu não vou copar despesas. É, é o véio famoso. É, o famoso véio. Bora, bora, bora. Tem que esperar parar esse tutorial logo, vai, 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 vai. Calma, calma, deixa o véio falar. Ah, o véio tá falando, o véio fala demagarão. Tá bom, tá bom. Posso ir pro próximo, Raul? Posso ir pro próximo? Bora, bora, vamos bora. Bora, 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 bora. Próximo. Ok, ok, ok. Esses caras aqui. Tem um cara aqui, o cara lá do... Do, 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 do... Caçador de dinossauros. Bora. O Michael Jackson. Agora eu te convidei pra passar um fim de semana no Parque dos Dinossauros, fera. É mesmo? Caraca, que legal, cara. Não, clica aí. A gente começa de novo? Não, não. Não, pelo amor de Deus, não clica. Aí é o tutorial, ó. Sai daí, mano. Tá bom, tá bom. Vamos vir pra onde, então? Você vai me guiar? O parque não, eu não. Eu não sou guia, não. Vamos explorar, bora. Então, então vamos explorar, vamos explorar. Pra cá, pra cá primeiro, pra cá primeiro. Vambora, vambora. É uma criança aqui. Tudo bom, Michael Jackson? É tipo criança no parque. Vambora. Eu não sei pra que lado que eu não vou. Eu bati uma criança, meu Deus. Vamos, vamos. Tem um cara aqui, ó. O que que tem aqui, ó? Esse que manja dos dinos. Espirossauro, espirossauro, espirossauro. Olha. Espirossauro. Cata as moedinhas, cata a moedinha. Como é que pega a moedinha? Uou! Eu não tenho moedinha. Ah, não tem não? Tó. Dá uma moedinha. Aí você pega uma carne aqui, ó. Acho que dá pra dar pra ele. Mas esse bicho... Você pegou? Eu peguei. Bate aqui na máquina aqui, ó. Como é que põe ela lá dentro? É só você clicar aqui, ó. Ah, babouco. Ah, o que que você fez? Era pra bater na máquina, desculpa. Eu era pra bater na máquina. Ah, tá. Era pra clicar na máquina. Pronto. Ok. Ok. Como é que põe lá dentro? Não sei, cara. É só jogar? Vamos jogar. Vamos ver se tem aqui. Vamos ver aqui se tem. Acho que é pra cá, ó. Talvez tenha uma passagem aqui. Vamos ver. Não, não é não. Caraca, vira a gente comer pros bichos, véi. Não dá, não dá pra dar a gente comer. Ah, acho que é aqui, ó. Um negócio de perigo aqui. Você vai cair lá dentro, lá você vai virar picadinho, véi. Não, não. Tá tranquilo. Calma, calma. A gente tem que dar comida pra eles. Eles estão com fome, House. Nossa, eu também. Aqui, aqui. Cadê? Achei a escada. Vamos ver o que que é. Não tem nada. Ah, licença. Vamos pro próximo lugar. Vamos embora daqui. Cara, talvez tenha, gente. Pode rodir assim. Eu sempre aguento essa carne. Eu sempre aguento essa carne. O cara tá comendo a carne do dinossauro. É, vai ver isso aí mesmo. Ó, clica aqui pra ter uma explanação sobre escavação. Ah, não, não, não. Não quero saber, não. Muito obrigado, viu, moço? Muito obrigado. Ele vende uns... Apenas a chata do parque. Ele vende uns fósseis, cara. Que doidão. É sério? Cadê? É, você clica nele, mano. Ô! Mas eu não quero, não. Que legal. Não, não quero também. Bora, bora, bora. Pra guardar a decoração, tá ligado? Entendi. Vamos pra outro lugar agora. Esse mapa é grande, hein, mano? Será que tem um T-Rex? Com certeza, a gente acabou de passar pelo espinossauro. E aí, Edvaldo? Tudo bom? É o Edvaldo, o Neguinho? Cadê? Quem mais? Não fala isso, meu amor de Deus. O que que foi? Porra, velho. Não, para de falar isso, caralho. É o Neguinho. Porra, velho. Você tá querendo me fuder, caralho? Aí, foi bom. Nossa. O que que foi? O que que foi? Tá tudo bem. O cara, como foi que eu ia pegar o sushi aqui, ó? Bacalhau assado? Opa! Quero sim. Pega aí pra mim aí, ó. Eu não vou pegar, não. Quanto que é, 50 conto? É, uma moedinha, cara, pro cacete. Aqui, ó. Eu vou dar, ó. Pra você. Com a minha mesa, hein? Um bacalhauzinho? Um bacalhau. Olha. Por que eu tô mirando sempre? Agora que eu sei. Por que você fez algum emoji, velho? Vem, vem. Como é que faz os emojis? Aqui, ó. E esse aqui? Bora, 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 bora. Eu queria outros, velho. Não tem. O que que você achou aí? Raul, vem aqui, vem aqui. O que que tem aí? Corrida de barco, corrida de barco. Corrida? Rout 1. Start a corrida. Vamos. Bora. Colocou? Aí. Pega o bicho. É, calma, é aqui na frente. Ah, Raul, calma, espera aí. Calma aí. Eu não sei como é que sobe. Aí, 3, 2, sobe, Raul, sobe. Não tá indo. Calma, eu tô esperando você, vai. Clica nele. Tô clicando, não vai. Aí, aí, agora foi. Aí, vem pro outro lado. Aí. Nossa. Meu Deus, mataram o bicho. Calma, calma, calma. Calma, tem que esperar agora. Quebrou o jogo, pô. Mas, eu não entendi que foi nada, velho. Era pra ir pro outro lado. Era pra ir pro outro lado. Não, era pra ir pra esse lado mesmo, tá certo. Ah, mas acabou. E você quebrou o parque, velho. Coloca a placa ali, pelo amor de Deus. Não, deixa ali. Deixa assim. O cara tá quebrando o parque, velho. Para com isso, vândalo. Pronto, pronto. Vambora, vambora. Ah, vambora. Sem mandar isso aqui. Vambora, vambora, vambora. Faz 43.500 quilos de cocô. Olha lá, é um cocô ali, não é? Ah, não. É um peso. Não, é o peso dele, pô. Ai, que burro. Dá zero pra ele. É um cocô de que fosse um cocô. Que bicho é esse? É um... Cadê? Tá escrito aqui, ó. É um tubarão só. Ah, nossa. Que legal agora. Virou um zoológico. Vambora, vambora. Ó, aqui a gente vai pra Raptor Race? Vamos, vamos pro Raptor Race, bora. Ó, a plaquinha tá... Não, calma. A gente é lendo. Calma, é ace, ace, ace. É race mesmo. Não, é ace, tá escrito. É race, mano. É race. É race, tá certo, desculpa. Cadê? Calma. Aqui. É a corrida pra cá. Pra cá, tá escrito ali, ó. To the race. Ah, tá. Ah, tá, desculpa. É aqui, ó. É a mesma coisa, hein. É a mesma coisa, hein. Vai, Raul. Vamos ver se eu não erra dessa vez. Aí, ó. Cadê? Sobe, sobe no Raptor Race. Subi, subi. Pronto. To bem, é isso. To aqui, to aqui. Vamos embora. Bora, bora. Vamos embora, corrida de Raptor. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Caraca, mano. Olha o Ferro, tá na frente, mano. Bora, bora, bora. Nossa, isso aqui é muito legal, cara. Corrida de Raptor, assim, é da hora. Se tiver de verdade, né, véi? Nossa, isso é bom. Ó, 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 ó. Ah, que demais. Tô chegando, viu? Se você buscar, eu te passo. O quê? Ai, ai, ai. Calma. Se você buscar, eu passei, viu? Viu, viu? Vai cá, virou, virou, virou. Zul. Zul, garoto. Ó, ó. Três, dois, três, dois. Três, dois. Ah, perdi, véi. Boa, garoto. Muito bom, rápido. Muito bom. Gostei de você, cara. Por quê? Por quê? Você faz isso, seu velho? Ah, cara. Round 2. Calma aí, calma aí. Foi. Você é feio. Não foi. Aê, já fui. Calma, calma, calma. Eu tô indo ainda. Calma, calma, já perdeu. Olha a minha carinha. Já perdeu, velho. Vale a F5, pra você ver que maneira. É muito louco, né? Raptorzão, filho. Pretão, vai. Isso aqui corre pra caramba. Tá maluco, ó. Quero ver pegar eu. Pega eu, filho. Ficou pra trás, já era. Ganhei, já tô aqui. Já era, tô aqui no fundo, Raul. Já é? Tô lá atrás, acabou pra mim, cara. Já é. É duas voltas? É duas voltas? São uma volta só. Ah, eu já passei, né? Eu tenho que chegar. Eu tenho que chegar, calma. Calma, calma. Eu tô chegando. Tu tá pra mim, eu aí, chegando? Tô, tô vendo. Só não me andando ali. Demorou duas voltas pra você. Eu tô indo, eu tô indo. Eu tô quase... Ficou pra trás. Tô, tô vendo. Olha, eu cair. Eu dei duas voltas pro cara, velho. Que isso? Pronto, cheguei. Agora acabou. Qual o próximo lugar que você quer me levar, Raul? E tem o domo ali, ó. Vamos pro domo. O domo? Bora, então. O domo é... Ah, o domo é o começo. É o começo de tudo. Ah, mas eu gosto do domo. Então vamos pra arena. Ah, mas não tem nada aqui. Vamos procurar. É, arena. Arena? Bora, bora, bora. Eita, dessa vez eu que fui. Aí, boa. O que que tem aqui? Tá, o que que faz aqui na arena, Raul? A gente faz aqui, cara. A gente tem que... Cadê? O que que é isso? Olha só! Olha! Você escolhe um lado, eu escolho outro. Bora, bora, bora. É, mas eles vão brigar? Ah, eu acho que sim. Easy, ó. Cadê? Easy, médio e hard? Ó, vou colocar um Triceratops. Ah, não! Não é a gente que vai brigar contra ele, Raul! Ah, não, velho! Não deu certo, mano! Meu Deus, mano! Vixe, olha o bicho aí, Vi! Não era isso, cara, que eu queria, mano. Ai, meu Deus, você atenta aqui, são dois! Ai, 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 ai. Para, para. Ah, ele é fraco! Ei, consegui. É fácil, é fácil. É porque vai spawnar vários. Ah, não! Já que é mesmo! Meu Deus, cara! Os caras fizeram uma batalha contra o dinossauro, hein? Ué, isso aqui é muito legal, cara. Não, essa daqui é a que eu mais gostei, cara. Olha lá, olha lá, olha lá! Eita! Olha o que que vem voando aí, ó! Você derrotou todos! O que que vem? Eita! O bicho voando aqui! Chega aqui, vem aqui! Eu acho que não é da atração, não, não, hein? Não é de outra coisa isso aqui, hein? Acho que ele fugiu, hein? Será? Meu Deus! Fugiu, fugiu, ó! Liberou aqui, vai sair. Olha só! Não mata o bicho, não é de outra atração, mas para que eu... Desculpa, perdão, perdão! Cadê? Vamos com o outro. Ah, agora deixa eu escolher, deixa eu escolher. Esse aqui, ó! Ah! Espirossauro? Ah, não, não tem erro. Espirossauro, não, mano. Não é esfiro, não é esfiro. Não é não? Não, olha aí, ó. É um jacaré! É um jacarezão, velho! Eu não consigo dar dano no jacaré. Nossa, será que ele gruda a gente e balança? Que nem jacaré? Não, aí! Só com o suco aqui, ó, tá facinho. Ai! Esses bichos são fáceis, velho! A gente tá sem armadura e tá matando eles, cara. Boa! O último, o último agora, Raul. O último. Vamos lá, escolhe aí. Cadê? Eu quero um hard vermelho. Pode escolher um vermelho. Vermelho, vermelho? Vamos lá, vamos lá. Vamos de... Raptor. Raptor. Toma. Eita! Raptor. O Raptor é chato, o Raptor é bem chato. Vamos. Ih, é o tamanho do bicho! Eita, o tamanho! Achei que ele fosse pequeno, velho. Por isso que eu escolhi ele, mano. Meu Deus, ele mordeu. Ah, vai foi fácil. Ah, o vermelhão. Boa, boa. Tom. Tom. Só crítico, fi. Boa! Agora tem dois. Bora, bora. Deixa eu matar um. Deixa eu pegar um. Bora, bora. Bora, bora. Eles atacam, mano. Ataca, mas é faco. Eita, mais... Boa, boa, boa. Nossa, esse aqui é Raptor? Parecia que era a Terezinha. Ai, 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 ai. Vai, vai, vai. Parecia um do Raptor. Isso sim. Uau, e o Raptor é chato. Eita, aí. Uau, Raul. Raul, conseguimos, conseguimos. É nóis, cara. Bom, você sabe que tem o T-Rex, mas eu acho que se a galera deixar bastante like, a gente enfrenta, né? É isso aí, Raul. Isso aí, galera. Então deixa bastante like aí pra gente fazer uma parte 2 enfrentando o T-Rex. Será que tem dominos? Opa, deve ter uns híbridos aqui no jogo. Nossa, se tiver vai ser difícil, hein? Bom, é isso. Deixa um monte de like aí, galera. Se inscreve nos canais aí. O canal do Ferra tá na descrição. E diga se vocês querem a parte 2 enfrentando o T-Rex. Belecinha. Valeu!